caldeireiro lindo caldeireiro gente hoje é domingo dia 21 de abril de 2024 tô aqui no caldeireiro tentando resgatar as raízes do bisavô avô meu pai minha mãe dentre tantos outros que contribuiu para esse lugar existir eu tô pensando sabe gente que mundo que nós estamos vivendo os tempos diferentes famílias desunidas jesus deixou escrito né que o amor esfriaria de a tal maneira que ninguém entenderia vejo mansões e uma pessoa morando e as famílias todas desmembrada cada um nas suas mansão logo ali pra baixo tem uma casa imensa tem um rancho bem bem grande com uma pessoa só duas pessoas só ali aquela mansão com um rapaz procurando companhia outra casa embaixo abandonada que as pessoas foram embora pra cidade e logo aqui pra cima a gente vai subindo essa entrada aqui também fizeram outra mansão sozinha sem ninguém pleno domingo feriado sobe aqui pra cima lá no alto tem uma tapera imensa também uma fazenda antiga lá pra cima tem mais duas casas imensas tudo fechado aqui mora um rapaz também ali um rapaz que mora em belo horizonte um homem um senhor todos procurando uma viúva ou uma ou uma moça solteira ou separada e já vai eu aqui subindo orando a deus sobre livrar de serpente livrar de bichos rastejantes porque as pessoas foram todas embora e hoje em dia mais é mato né os bichos tomaram conta só Deus para proteger então que mundo é esse que nós estamos vivendo tantas casas tantas mansão abandonada e as famílias separadas na cidade também tem casas em missa sozinha ou com dois do máximo três e o que é pior disso tudo que muitas pessoas desabrigadas sem moradia sem um lar pra dormir pra tomar um banho descansar a noite complicado o mundão tá cabuloso e o que é pior ainda que muitas das vezes as pessoas não quer companhia estão preferindo ficar sozinho seja no meio do mato seja na cidade grande estão preferindo às vezes ficar sozinho até idosos tá preferindo ficar sozinho do que ter um pingo de boa convivência de paciência com alguém o mínimo já tá se estressando e querendo que a pessoa que tá junto vai embora meu Deus eu às vezes eu às vezes eu às vezes acabo pensando que com esses comportamentos é muito estranho eu não quero eu não entendo muito bem mas eu sou muito conectada com Jesus Cristo e eu acho que a volta dele está próxima diante de tanta tanta diversidade tanta diferença entre as pessoas entre os humanos entre as famílias vou ter que desligar porque ainda tá bem longe bem alto da do meu destino na antiga fazenda onde eu tô indo tô indo comer um frango de caipira feito pelas mãos do meu atual meu namorado que ele tá fazendo preparando lá com todo carinho depois de já ter tirado o leite e encaminhado pro cooperativo é muito íngreme bem antigo passei 30 anos sem vir a esse lugar hoje eu retornei a esse lugar mas acho bem interessante essas relíquias é interessante mesmo não